Olá meus amores, tudo bem com você? Espero que sim. Hoje eu vou fazer um vídeo totalmente diferente, eu estou a filmar a partir da minha asleira. É engraçado, não é? Muito. A pedido de uma seguidora fielíssima, ela pediu para eu mostrar o que eu tenho na minha asleira. E hoje como é um dia de limpeza da asleira, eu decidi por que não gravar hoje. Senão fica acumulado muitos vídeos para fazer. E quando eu estou a fazer as coisas, é sempre bom aproveitar a oportunidade e gravar. Então, como fizemos compras recentemente, ontem, as compras chegaram. Então eu estou aqui numa arrumação geral da asleira. Já tem uma boa parte limpa e eu agora estou só a tirar as coisas que ainda não estavam limpas. E eu organizei tudo bonitinho para vocês verem. Eu organizo em tigelas, nada de panelas, nada de muita confusão dentro da asleira para nos facilitar. Não é muito fácil, mas não é difícil. Aqui são tigelinhas que eu guardo e tem a tampa assim, clear, que eu guardo os queijos. Os enchidos, pera, vá. Guardo os enchidos nestas tigelinhas. Vou já pôr aqui, depois vocês vão ver como é que está arrumado. Depois, tenho aqui em cima um cheirinho brasileira. Esta aqui é, não sei se vocês vão conseguir ver, Avian Breeze. É de coco, manga e ananás. Tem assim uns furinhos. Deixo em cima porque fica muito melhor. Depois, tenho aqui outras tigelinhas com fruta. Essas aqui, normalmente, são as frutinhas que as minhas filhas levam para a creche. Mas eu, quando só tenho um bocadinho, prefiro pôr nessas tigelinhas assim. Essas até já estavam arrumadas. Eu estou só a tirar para vocês verem. Aqui são de vidro estas. Também arrumei os morangos já lavadinhos, limpos. As minhas filhas adoram frutos vermelhos, ainda bem. Esta aqui tem um ananás que eu cortei. Cortei em rodela. Cortei com uma maquineta de cortar ananás mesmo. E saiu bem. Outra parte guardei para os meus sumos matinais. Tenho esta tigela onde tem queijo ralado. Meu marido adora comer massa com queijo ralado. Ralado não, queijo em pó ou ralado, whatever. Depois, tenho esta de vidro. É do arroz que eu fiz ontem. E nós vamos almoçar os restos de ontem. Então, agora vou-vos mostrar. Ups, a geleira já está a chorar. Ok, a geleira já está a chorar, mas eu decidi mostrar-vos como é que está a geleira nesse preciso momento. Eu mostrei-vos estas travessinhas aqui. Mostrei-vos estas. Esta é a parte de cima. Cala-te, geleira. Esta é a parte de cima. Aqui tenho iogurtes. Tenho manteiga para cozinhar. Tenho bacon. Bacon? Sim, bacon. Não é bacon nada. Acho que é bacon de peru. Bacon de peru, já. Está aqui. Iogurtes. Meu marido adora activia. Ups. Meu marido adora activia. Aqui tem os meus coquinhos ralados. Coco ralado não, desculpem. Eu comprei um coco e depois descasquei e ficou assim. Serve-me para ir comendo. Esta aqui é frutinha que eu guardo das filhas, mas esta vai já servir para ir para os sumos. Aqui tem o bacalhau da Dias. Estou a guardar aí para um dia fazer qualquer coisinha. Aqui está tudo por arrumar. Esta aqui é funge que eu guardei aqui para depois fazer o elele. Caso a gente coma funge durante a semana. Esta gaveta é dos vegetais, mas ainda não está arrumada. Esta é da fruta. Já estou a arrumar para vocês verem. Depois, esta também ainda não está arrumada. É gaveta de legumes e está mesmo suja. Está super desarrumada. Eu vou arrumar já, já. Depois, na porta, tenho aqui queijos. Tenho aqui cervejas e creme de coco. Leite de coco. Leite de comer os nossos taquinhos. Chocolates que o meu marido também adora. E as meninas também. Um chouriço que eu comprei num dia que eu fiz feijoada. Aqui tenho leite orgânico que as minhas filhas tomam. Eu raramente tomo leite. Este é o que o meu marido toma. Este é um iogurte líquido. Este é o meu... As minhas claras de ovos que eu faço as minhas amuletes para casa os filhos. Este é uma gingeré. Depois, do outro lado da porta da geleira, tem os... Eu decidi organizar assim, tipo, os frasquinhos ficarem num sítio. Depois, as brisnaguinhas, tipo, do ketchup, maionese e mostardas. Depois, aqui ponho sumos e tem mais cerveja. Tem sumos aqui atrás, nesses potes que eu comprei no IKEA. E a parte da congelação é aqui embaixo. Mas essa não interessa muito porque vocês não conseguem ver tudo. Está aqui e eu estou em processo de arrumação. Não falta as leite aqui na minha casa, meus amores. Mas eu confesso que eu nem provo, nem toco, porque eu estou proibidíssima. Essa parte também vou organizar. Então, até já, para vocês verem, então, o resto da arrumação, tá? Olá, amores. Todo volta. Então, vamos organizar os ovinhos neste... Como é que se diz? Neste coisinho? Container. Sempre ficam melhor arrumados. Então, vamos destapá-los. E é uma forma muito lada que eu tenho a mão. Para não perdurar, ou para não perder muito tempo, vou mostrar-vos só quando tiver realmente no fim, né? Acho que é melhor. Continuamos aqui. Acho que é melhor. Assim. Está praticamente toda ela arrumadinha. Claro que aumentaram coisas que eu disse-vos que era o dia de compras e que tínhamos ido às compras. Então, deixa eu ver aqui um espacinho para estas salsichinhas. O que que aumentamos aqui? Vocês já viram, né? Temos as tigelinhas, o coisinho do ovo que eu arrumei. Depois, tem também estes containers. Não sei como é que se dizem. Essas tigelinhas plásticas, que são próprias para arrumação ou do guarda-fato ou nas leira. Aqui eu arrumo os iogurtes, a gelatina das meninas. Isso tudo colorido, assim, vê-se logo que tem crianças em casa. São práticas, porque é só puxada. Aqui não tirei bem o plástico, não digam. Aqui tem o queijo, tem os caldos conores e tal e tal. Iogurtes das meninas, gelatina, os outros. Depois, aqui embaixo, como eu vos mostrei antes, tem aqui um coisinho de fruta. Mostrei-vos antes estas aqui, depois os enchidos. Aqui, garrafas. Aumentaram mais iogurtes. Sumas. Aqui atrás, tem as minhas tortilhas, tem as frutinhas, eu vos mostrei, mais fruta. A parte mesmo que eu estou interessada a mostrar é a parte dos vegetais. Conserva muito bem. Tem aqui brócolis. Tenho estas co... Repolho de Bruxelas ou covo, sei lá como se chama. Tenho gengibre, não pode faltar. Nabo, cenoura. Aqui da fruta, que eu já tinha mostrado. Tenho as frutinhas. Não liga as minhas bolcas. Depois, o que eu gostei foi isto. Ficou tudo super bem organizado. Aqui priorizei os verdes. Lá no fundo tem o brócolis. Tenho uma cenourinha. Tenho aqui uma brinjalazinha. O tomate, eu decidi conservar aqui. Tomate e pimentos. Decidi conservar aqui. Este aqui é onde veio o tomate. Cereja. Já são antigos. Feijão verde. E basicamente, aqui não mudou mais nada. Pois é, meus amores. Esta é a minha chaleira. A organização dela. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. E até o próximo vídeo. Fim Jumos. Uma passagem rápida. Só para vos mostrar isto. Eu organizo os limões. A cebola. Dos dois tipos. Em Luanda, não sei se vendem. Nunca vi. Sei que em Portugal. Acho que já vi. Também tem do abacate. Mais do que. Já são super práticos. Para pôr o limão. Em todo o inteiro. A cebola também está aqui. Tchau. 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 Tchau, tchau.